Nós já tivemos algumas experiências internacionais solo, né, sem o programa e uma com o programa que foi ano passado quando nós fomos na missão Vale do Silício com Apex e UMD, que nós passamos lá mais ou menos um mês nos Estados Unidos e é completamente diferente quando você vai sozinho versus ir com o programa, né, várias portas foram abertas pra nós, as empresas já estavam nos aguardando pra nos receber, esse tipo de apoio aí pelo programa não seria possível sozinho. Outro ponto legal também é a questão burocrática da internacionalização, é muito cara uma consultoria pra isso e esse programa nos ajuda a planejar como vai abrir a empresa lá fora, como bate os livros contábeis, questão de contratação, investimento, tudo isso nos ajuda a fazer esse design aí pros próximos anos da empresa considerando a internacionalização com esse suporte do governo que tá sendo excelente pra nós.